E além da diversão da Espora Satuba, uma das principais feiras agropecuárias do estado tem o agronegócio, que este ano deve movimentar cerca de 20 milhões de reais. O melhoramento genético é um dos destaques deste ano na vitrine da Espora. São mais de mil animais que lotam os pavilhões da Espora Satuba, que é uma das maiores feiras do estado de São Paulo. Entre os destaques no setor da pecuária estão os touros da raça Brahma. A aposta deste ano é vender os animais num leilão virtual. O produtor rural vem procurando aumentar a produtividade. O que seria aumentar a produtividade? É produzir mais no mesmo espaço em menor tempo. Então, para isso, ele precisa buscar tecnologia e, no caso da pecuária, buscar genética. Animais que respondam a qualquer incremento, seja de nutrição ou de precocidade sexual. E a raça Brahma vem para contribuir muito com isso. O que movimenta a economia aqui vai desde a pecuária de corte, com leilões e vendas diretas, até os maquinários e os produtos agrícolas, no chamado shopping rural. A expectativa do Sindicato Rural da Alta Noroeste é de que os negócios na Espora Satuba girem em torno de 20 milhões de reais este ano. A média das vacas, R$ 10.400, as nuvilhas, R$ 6.600 e bezerras, R$ 2.400. Já houve destaque de vacas sendo comercializadas a R$ 10.500. A raça Cenepol também é um dos destaques na vitrine da Expo. Uma vaca matriz está sendo vendida a R$ 35.000. Ela é usada no cruzamento industrial com outras raças e tem ajudado bastante na pecuária de corte. Esse touro aí é o resultado do cruzamento entre a raça Cenepol com a Nelore. Ele tem 12 meses de vida e daqui mais um ano pode ir para o abate. Se não fosse o melhoramento genético, o tempo mínimo para esse processo seria de 36 meses. E é justamente isso o que a tecnologia na pecuária tem garantido ao setor. Mais agilidade sem perder a qualidade na produção. Você abate um Cenepol com 24 meses e 17, de 17 a 20 arrobas. Quanto que um Nelore você abate ele com 36 meses. Então a precocidade dele tem sido um fator fundamental aqui na nossa região. Então a precocidade dele tem sido um fator fundamental aqui na nossa região. Então a precocidade dele tem sido um fator fundamental aqui na nossa região.